Senhor, fazei-me instrumento de força para paz De vossa paz Onde houver óbvio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a ver A tua fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve Logos Yeah, a tua luz Oh, mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Oh, mestre Fazer que eu procure mais Compreender o que ser compreendido Uh, uh, uh Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve fé Tua fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Desespero, que eu leve esperança Onde houver tristeza, que eu leve alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Oh, yeah, a Tua luz Oh, mestre Fazer que eu procure mais Consolar, que ser consolador Oh, mestre Fazer que eu procure mais Compreender, que ser cometido Pois é doendo Que se recebe Vai perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive pra eternidade E é morrendo E é morrendo E é morrendo Deus E é morrendo Oh, yeah Oh, yeah Senhor, usei-me e fomento no Teu amor Amém